DJ teu, teu Marte Paulista cê sabe como funciona Celerando as naves comendo só cavalona Como casa amiga que trabalha na zona Não vai cortar avenida com aquela que assombra Não gastou a sola do Nike bolado Agora não tô mais de baixo As três letras que canta alto De BMW, novelado promissor Nego abençoado, que Deus iluminou Não rouca mesmo, cara desses cú de burro Passei veneno e eles me tiravam tudo Enquanto as vezes passou do lado falando Ela vai a pé, agora nós acelera e come quem nós quer De foguetão do ano, de 300k Menor tá forgando, deixa nós passar Tem pra dar no corpo do maloqueiro Tem muito ouro e muito dinheiro Festa todo dia, as bebê anima É mida na água, zona sul paulista Encostei no Brooklyn Pega bebê que mora no flete Gosta de viver Morou na Europa No Cidental também Ela é gostosa Joga pro bonde que mantém Mida longa e longa Calha a boca e toma Generose a sombra Foguetão da onda Vida longa e longa Calha a boca e toma Generose a sombra Foguetão da onda Vem sem firula E se segura Que não tá doce Não confunda Suque e amarula É, que maloqueiro Tá doido Pra te pegar na curva E se pegar é menos um Filha da puta Eu fiz minha cota Fui, partiu, vazei Taquei, maloca Chavei, cheguei Com os pés na porta Receba Segura essa rajada De palavra Concentrada na cabeça E entenda Que a constante É uma onda gigante E sempre vai girar E o foda É quem não aceita E o foda É quem não aceita Então vamos fazer um negócio Já que cê é bravo Dá uma olhada no elogio Vê se cê consegue Parar o tempo A seu propósito Ou se tu consegue Peste tempo Pro elogio Pro elogio Mas não É só mais um cu de burro vacilando Que não vai ajudar Mas vai jogar os irmãos Pra te ajudar é poucos Mas papagaio Vai vim querer meter A do louco Vai que desmontou Minha peça é Jesus Cristo E a fé é munição Meu tu tá fora Isso eu não pego noitou E mesmo assim Bico me chama de ladrão Ladrão Mas não É só mais um cu de burro vacilando Que não vai ajudar Mas vai jogar os irmãos Pra te ajudar é poucos Mas papagaio Vai vim querer meter A do louco Vai que desmontou Minha peça é Jesus Cristo E a fé é munição Meu tu tá fora Isso eu não pego noitou E mesmo assim Bico me chama de ladrão Ladrão Mas não Babuqueta preto Fiel sem nós tá muxo Do lixo hoje no luxo Inversão de caminhão A degustar longe de tudo Que vive só do lucro Nesse mundo sujo Nada cê vai levar Perfumado Essência Paco Rabanne Confia Piasquenga Que é o volante Do G Vida Que é o de blindada A Q5 Ela vista Pede uma carona Pede pra ficar na esquina Ganhou uma sentada Já ganhou até seu dia E as tala vista E pra romance É tchau forte Sincero e leal Pra confirmar que os bigode Tá radical E pra romance É tchau forte Sincero e leal Pra confirmar que os bigode Tá radical Tá ligado né Vemos jogado Nós tá cortando o dinheiro Vida louca e louca Calha a boca e toma Generose a sombra Foguetão da onda Vida louca e louca Calha a boca e toma Generose a sombra Foguetão da onda Vida louca e louca Calha a boca e toma Generose a sombra Foguetão da onda